E como a essência dos diálogos amazônicos é a participação plural, né, de toda a sociedade mesmo, pela manhã, aí em Belém, onde está a Gabriela, nesse cenário, aliás, bem bonito, Gabriela, ocorreu uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, Ana. É, e é claro, o assunto foi o desenvolvimento sustentável da região amazônica, que tem mais de 30 milhões de habitantes e precisa conciliar o crescimento econômico com a preservação da floresta. Gabi, essa de fato é a marca desses diálogos amazônicos e da conferência, da convenção da semana que vem? Ouvir a sociedade, a sociedade fazer parte desse processo? Sim, Ana, essa é a grande marca aqui dos diálogos amazônicos aqui em Belém, é a participação, então, da sociedade civil na discussão do futuro da Amazônia. E agora a gente vai assistir uma reportagem do nosso colega Pablo Mundim sobre esse assunto. Vamos ver. No conselhão realizado em Belém, no Pará, ministros do governo lançaram dois grupos de trabalho, o do meio ambiente e o de recuperação de áreas degradadas. No evento, que antecede a cúpula da Amazônia, também foram apresentados programas e acordos de cooperação técnica para a região. Para o presidente Lula, a Amazônia não é problema, a Amazônia é solução e é um grande ativo para o desenvolvimento econômico brasileiro. A ministra Marina Silva anunciou a retomada do programa Bolsa Verde com pagamentos a famílias que vivem em áreas de reserva extrativista e comunidades tradicionais da Amazônia, como forma de estimular a preservação da floresta e promover a regeneração de áreas degradadas. Durante o processo de transição, o presidente Lula trabalhou junto com o ministro Elito, o ministro Mercadante, o vice-presidente Alckmin, a nosso pedido para que na ampliação dos recursos que precisavam ser feitos, nós ampliássemos os recursos para as comunidades tradicionais. E aí conseguimos cerca de 200 milhões para um programa chamado Bolsa Verde, que é um pagamento pelo serviço ambiental que as comunidades tradicionais prestam para proteger a Amazônia. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário adiantou que a região vai participar da maior compra pública de alimentos pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Aqui na Amazônia serão 60 milhões de compras da agricultura familiar. O Conselhão também discutiu com as entidades da sociedade civil temas como transição energética, inclusão produtiva e sustentabilidade para a economia do futuro. Com o Bolsa Família, mais de 11 milhões de pessoas dos estados da Amazônia Legal serão beneficiadas. Nós estamos colocando na região da Amazônia, aqui no estado do Pará, e também nos outros estados, no Amazonas, no Amapá, no Acre, em Rondônia, em Roraima, também parte do Maranhão, parte do Tocantins e do Mato Grosso. Nós estamos colocando 32,4 bilhões de reais através dos mais pobres que circulam na economia, lá onde os mais pobres moram. Era esse o sonho do presidente Lula. O direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia.